A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ancião completou no passado dia 19 os 61 anos de existência. As comemorações oficiais tiveram lugar três dias antes e foram presididas pelo Secretário de Estado de Proteção Civil. Uma manhã pautada por diversos momentos de destaque, nomeadamente a inauguração das obras de ampliação e beneficiação do quartel e a benção de três novas viaturas. Neste dia que foi de festa, a operacionalidade do quartel de Ancião ficou sob a responsabilidade de uma equipa dos vizinhos bombeiros voluntários de Alveazer. A etapa inicial deste aniversário decorreu na renovada parada. Foi ali que alinharam em formatura um total de 110 elementos. 19 deles receberam medalhas relativas ao cumprimento de 5, 10, 15 e 20 anos de serviço na corporação. Houve também a promoção de 9 estagiários a Bombeiros da Terceira depois de um percurso de cerca de dois anos de formação. Juro! Juro! Estar sempre pronto a servir o meu semelhante! Estar sempre pronto a servir o meu semelhante! O prémio Mérito e Dedicação foi outro dos pontos altos da manhã, tendo sido atribuído a Vítor Santos, que ocupou o posto de subchefe. Já dentro de portas, no Salão Nobre da Associação Humanitária Ancianense, teve lugar a sessão Solene, onde bombeiros e uma plateia repleta, nomeadamente de familiares, sócios e beméritos desta instituição, tiveram ocasião de ouvir diversos discursos. E, finalmente, foi possível, naturalmente, esta obra financiada, mas com muito esforço de capitais próprios da direcção dos bombeiros, foi possível termo-la hoje concluída e, naturalmente, acho que a nossa associação, as nossas bombeiras e os nossos bombeiros ficam aportadores dignificados com instalações em condições, enfim, adaptadas às exigências das suas funções modernas. Para além do contentamento perante as renovadas instalações e as novas três viaturas operacionais, das quais destacou a de combate a incêndios, adquirida com o esforço conjunto da direcção dos bombeiros, do município e das seis juntas de freguesia do concelho, e sem apoios comunitários nem da tutela, coube ao comandante deixar um conjunto de preocupações, como, aliás, tem sido exemplo em aniversários anteriores. Por diversas vezes, sublinhou o esforço e a dedicação das mulheres e homens que têm ao seu comando e que mantêm viva a chama do voluntariado. E, solicitando audíveis reações de concordância na plateia, falou da legislação, que considera, por vezes, ser um fator asfixiante deste tipo de organizações. Devemos analisar, e quem sabe investigar, a desproporção orçamental das forças de socorro em que uns resolvem mais de 95% das ocorrências e consomem menos de 5% desse orçamento, enquanto outros, resolvendo menos de 5% das ocorrências, consomem mais de 95% das verbas desse mesmo orçamento? Devemos. Claramente que devemos. A inauguração, que participaremos daqui a pouco, permitiu a refuncionalização de vários espaços do atual quartel, melhorando substancialmente as condições das camaradas masculinas e do vestiário, incluindo o mini-ginásio, bem como a concretização da ambicionada ampliação do quartel, com instalações necessárias para a boa guarda dos veículos de grande porte, uma oficina, lavandaria e rouparia como nunca tivemos, vários espaços de formação, gabinete de crise e deslocalização dos serviços administrativos e da central de comando, que garante uma maior interação com o exterior, contemplando ainda a instalação de uma torre técnica para comunicações e exercícios diversos, não esquecendo a imponente parada com 3.200 metros quadrados. O presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ancião também fez referência à missão quartel, ao facto de ainda sair prolongar no próximo ano e também ser no âmbito desta campanha de recolha de fundos que a festa de passagem de ano da próxima semana irá decorrer nestas mesmas instalações. Apesar da turbulência na relação com o Governo e de ter deliberado não se fazer representar neste tipo de cerimónias, a Liga dos Bombeiros Portugueses esteve presente no aniversário da Cooperação de Ancião e o seu representante explicou porquê. A Liga dos Bombeiros Portugueses, ou seja, os bombeiros portugueses têm memória e porque têm memória sabem ser gratos e reconhecer todos aqueles que dão o melhor de si para proporcionarem aos nossos bombeiros as melhores condições para exercerem o socorro. Foi, aliás, Almeida Lopes o anfitrião da entrega de 4 medalhas de serviços distintos, grau ouro, 10 graxás de ouro e um graxá de cidadania e mérito. Para além das diversas congratulações que partilhou com os seus antecessores no uso da palavra, o Presidente da Autarquia de Ancião falou do futuro. Acabamos este ano de aprovar para 2019 o valor de 55 mil euros. Queremos, gradualmente, dentro daquilo que são o rigor e a transparência das nossas contas municipais ir ano após ano aumentando esse valor. Quanto ao Secretário de Estado da Proteção Civil, referiu que qualquer investimento nos bombeiros é uma aposta ganha no Sistema Nacional de Proteção Civil. O programa operacional para a sustentabilidade e uso de recursos e eficiência no uso de recursos é o assegura. Com esta obra incluída, apoiou desde 2016 qualquer coisa como a remodelação de 69 quartéis no país, num investimento de cerca de 31 milhões de euros. Não passou ao lado do relacionamento entre Governo e Liga dos Bombeiros. Jamais o governo pretende alterar esta dinâmica que tem uma história, é um ativo do país, emana da sociedade civil e este reconhecimento jamais será retirado aos bombeiros. Importa sublinhar este aspecto para que não haja qualquer confusão. E fez ainda uma referência final à reforma da floresta e à importância de prevenir mais para combater menos. Pretendemos, nessa reforma, que o ICNF, o pilar da prevenção estrutural dos falos rurais, esteja presente nos territórios em paralelo com a autoridade da proteção civil, com toda a estrutura da proteção civil, que habitualmente só vemos nas operações de socorro. Mas nós queremos que esta estrutura da proteção civil esteja presente ao longo de todo o ano na prevenção. Antes do tradicional almoço convívio, que haveria de encerrar a comemoração deste 61º aniversário e que este ano foi servida nas renovadas instalações dos Bombeiros de Ancião, houve ainda lugar à benção das três novas viaturas, o veículo de combate a incêndios e duas ambulâncias e também ao desfile de homens e máquinas por algumas ruas da Vila de Ancião. 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 Ancião.